Se você clicou nesse vídeo meu de hoje, é porque você está em busca de uma sensibilidade que você só acerta e tira o vermelho dentro do Free Fire Uma sensibilidade que quando você utilizar ela, algumas pessoas irão te confundir com o Hacker A famosa sensibilidade dos trilhões, backtrack e satisfatório Uma sensibilidade para você ter uma taxa de HS nível de jogador profissional Uma sensibilidade que eu vou passar para você é nível Loud Tourzine, nível Bark, nível FCN e nível Fantasma FF Uma sensibilidade que funciona para todas as marcas de celular Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje, eu passo e revelo ela para você E aí rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, quem mostrou a seu drag Hoje eu passo para você a famosa sensibilidade e configuração perfeita A sensibilidade que várias pessoas estavam esperando Então já deixa aquele like no vídeo, inscreva-se no meu canal caso seja a sua primeira vez vendo um vídeo meu Compartilhe com dois amigos para você estar dando aquela farpada Ou manda no grupo do WhatsApp da família para você estar me dando aquela moral E se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel aqui do meu canal Ele fixa o sininho logo aqui embaixo e está ativado Para você sempre receber e ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações dentro do Free Fire E logo no começo do meu vídeo de hoje, quero mandar um salve especial para alguns inscritos e parceiros do canal Um salve para o Lux, um salve para a Maria Clara, um salve para o FX Arthur E um salve para a Bia, que comentaram muito no meu último vídeo E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, queira ganhar um salve especial do Drag É só você estar comentando a hashtag Go10k ou então a hashtag MelhorSensibilidade Que as pessoas que mais estarem comentando, eu vou estar vendo e estar mandando um salve especial no meu próximo vídeo Se ando nas configurações do meu vídeo de hoje A primeira coisa que eu passo e revelo para você meu príncipe São as configurações do seu celular Que vai estar passando primeiramente para você a velocidade da escala de animação e transição da janela Que você vai estar colocando ela no 0.5 E para algumas pessoas que ainda não sabem onde fica essa função Ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular Logo acima da DPI ou então da menor largura dele E você pode estar marcando as três opções no 0.5 A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro do seu celular Que lembrando, são a mesma coisa Só que em nomes diferentes, em celulares diferentes Você vai estar colocando no 40% E Drag, como eu faço para estar colocando ela assim? Você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda Deixar zerado no seu celular E está voltando cinco casinhas para a direita O tamanho do texto Ou o tamanho da fonte do seu celular Você pode arrastar todas as casinhas para a esquerda Deixar ela zerada E logo depois voltar uma casinha para a direita O tempo de permanência Ou o clique após ponteiro parar do seu celular Você pode estar colocando ele no extremamente curto E como que faz para estar colocando assim, Drag? Você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda E estar colocando ela zerada no seu celular O atraso ao tocar e pressionar Ou o atraso ao manter pressionado Você pode estar colocando ele no curto E outras funções, como acessão interruptor Ou velocidade do movimento da rolagem São funções que pra mim, meu parceiro Não afetam em nada na sensibilidade ou configuração Então por isso, não vou passar nada relacionado a elas pra você E meu príncipe, não precisa se preocupar com nada, beleza? A sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada Para todas as armas e todas as marcas de celular Então com certeza ela vai estar ficando perfeita E a próxima configuração que eu vou estar passando pra você É uma configuração que fica dentro do seu jogo Que pra mim é uma das mais importantes Pra você subir muito capa dentro do Free Fire Que é o tamanho de botão de tirar Porque caso você não saiba, meu rei As vezes você já pode ter descoberto A melhor configuração para o seu celular Mas se é um tamanho de botão de tirar adequado para a sua jogabilidade Você não vai conseguir subir capa com todas as armas Por isso eu vou estar passando aqui agora pra você Três botões de tirar Que ficarão perfeitos para essa sensibilidade Para essa configuração O primeiro tamanho é o 57% O segundo é o 52% E o terceiro é o 43% Que foram os melhores tamanhos de botão de tirar Que eu achei e testei para essa sensibilidade Para essa configuração E desses tamanhos de botão de tirar Meu príncipe O que eu achei que ficou melhor pra mim E para a minha jogabilidade Foi o tamanho de botão de tirar Nos 52% Mas isso varia bastante Dependendo do seu estilo de jogo E do tamanho E da marca do seu celular Então o que eu indiquei E recomendo que você está fazendo É testar os três botões que eu passei Até assim você descobrir Qual vai estar ficando melhor para você E para a sua jogabilidade E a próxima configuração Que eu deixo aqui pra você Meu príncipe São as DPI's Que eu vou estar passando aqui As melhores DPI's que ficarão perfeitas Para essa sensibilidade Para essa configuração Que no total são três A primeira é para celulares Que suportam acima de 800 de DPI Que é a DPI 866 A segunda é para celulares Que suportam acima de 600 de DPI Que é a DPI 640 E a terceira e última É a DPI para celulares Que suportam abaixo de 600 de DPI Que é a DPI 525 Que foram as melhores DPI's Que eu achei e testei Para essa sensibilidade Para essa configuração E dessas DPI's que eu acabei de passar Para você meu príncipe A que ficou melhor pra mim E para a minha jogabilidade Foi a DPI para celulares Que suportam abaixo de 600 de DPI Mas isso pode variar bastante Dependendo do seu estilo de jogo E do tamanho E da marca do seu celular Então o que eu indico e recomendo Você está fazendo Caso o seu celular Mais suporte acima de 800 de DPI É estar testando as 3 que eu passei Até você descobrir Qual vai estar ficando melhor Para você E para a sua jogabilidade E caso seu celular Não tenha DPI Não precisa se preocupar É só você pegar As configurações exatas Que eu passei Junto com a sensibilidade Que eu vou passar para você Nesse vídeo Que você vai estar subindo o capa Com bastante facilidade Com todas as armas também Mesmo seu celular Não tendo DPI E outras configurações Para você estar editando E mudando dentro do seu jogo Meu príncipe É estar colocando O seu indicador de dano No novo O efeito visual Eu gosto de estar colocando No meu celular No sem sangue Porque meu celular Vem travando bastante E isso ajuda um pouco A diminuir O tipo de mira Você vai estar colocando No novo E caso sua mira Esteja no preciso Em mira Ou no controle total Você vai estar colocando Ela no padrão Para a sensibilidade Estar funcionando perfeitamente E antes de estar passando Para você A sensibilidade Que ficou perfeita Junto com as configurações Que eu passei para você Nesse vídeo Eu vou te falar Um comunicado Bastante importante Sobre um sorteio De diamantes Muito fácil De você estar participando Mas se você não quiser saber Pode pular para frente Aí meu príncipe Em todos os meus vídeos Eu estou fazendo Um sorteio de diamantes Para você que é meu inscrito fiel E o sorteio de Felizarro Que ganhou os diamantes Do meu vídeo de ontem Foi o meu parceiro O Rockzinho Que comentou muito Que comentou muito O comentário dele Foi o escolhido E o sorteado Meus parabéns meu príncipe Muito obrigado Por acompanhar o meu canal E o meu conteúdo E Drag Como é que faz Para estar participando Desse sorteio de diamantes Muito fácil e simples É muito fácil e simples Mesmo meu rei É só você deixar Um likezão no vídeo Se inscrever no meu canal Caso você não seja um inscrito E você está deixando Um comentário Com a hashtag Melhor sensibilidade E o seu ID do lado Você pode comentar A quantidade de vezes Que você quiser E que você conseguir Lembrando que Quanto mais você comentar Mais aumenta Sua chance de ganhar E vou passar aqui Agora para você A sensibilidade Que ficou perfeita Junto com as configurações Que eu passei Para você nesse vídeo E você vai estar Colocando aí A sua mira geral No 88 A mira Red Dot No 89 A mira 2X No 100 A 4X No 99 AWM No 26 E a olhadinha Você pode deixar No número que você quiser Eu particularmente Gosto de estar deixando No desativado Porque eu não uso E esse foi meu vídeo de hoje Espero muito que eu tenha Te ajudado E que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Inscreva-se no meu canal Caso seja a sua primeira vez Vendo um vídeo meu Muito obrigado Por quem assistiu até aqui Valeu, falou E até amanhã